Fala galera, estamos de volta aqui no canal e galera, criador de PUBG, quero crossplay entre o Xbox One e o PC. Bom galera, a principalmente criativa por trás de Battlegrounds, Bredan Green, participou recentemente de uma AK do Reddit, no qual revelou informações interessantes. Além de reafirmar que o jogo não vai ter um componente single player, ele afirmou que deseja ver o crossplay entre o Xbox One e o PC funcionando no game. E segundo ele, embora a ideia de uma campanha seja interessante, algo do tipo deve demorar para acontecer. Não temos recursos, não temos tempo, não temos planos de adicionar nenhuma coisa como essa ao game. Não, o single player não vai chegar a Battlegrounds. Afirmou Green a GameSpot. E o criador também afirmou que pretende explorar de alguma forma o crossplay entre o Xbox One e o PC, já que a experiência é a mesma nas duas plataformas. E o que faz com que ele queira unir esses jogadores, é algo que estamos pesquisando, mas no momento não temos nada a anunciar. Mas gostaríamos de ver isso acontecer, mas como faremos, isso exige um pouco de trabalho. Falou ele. Falou ele. Bom galera, então já pensou a gente ter um crossplay entre o PC e o Xbox One? E mais futuramente, né? Já pensou a gente ter um crossplay entre o Xbox One, Playstation 4 e o PC? Sensacional seria. E é isso que a gente quer ver, cara. Só que como as empresas ainda, sei lá, são meio fechadas, são meio privadas, né? Então, acredito que elas ficam meio assim, né? Mas eu acho que seria sensacional, cara, se tivesse o crossplay entre todas as plataformas, cara. Todo mundo podendo jogar junto o Beto, que é sensacional, né, cara? E o Battlegrounds, cara, eu acho que no momento é um jogo muito famoso, um dos mais famosos que a gente tem, né? Atrás de GTA, de todos os outros jogos. Mas o Battlegrounds, realmente, se todo mundo puder jogar junto, seria uma coisa muito legal. E, cara, ia melhorar muito esse jogo. Até um ibope maior, né, galera? Espero que no futuro as empresas consigam chegar a um acordo e trazer o crossplay entre essas três plataformas para o Battlegrounds. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, galera, e até a próxima. Valeu!